Música Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu Sou Roco e simbora que hoje é dia de mais construção aqui em Delson Valley meu Deus, esse mundo maravilhoso, gostosíssimo que dá gosto da gente reformar porque ele é bonitão, ele tem umas vistas muito bonitas né meu povo então vamos gente, vamos que hoje é dia dela, eu sempre falo né, da Claudinha gente a Claudinha Menescal, mas hoje de fato essa aqui acho, se eu puder eleger uma construção oficial daqui do canal pra ser a reforma da casa da Claudita, é essa aqui meu povo então ó, reforminha, reforminha, reforminha da mulher aí tá, porque ela merece gente sério, eu acho, olha pelo amor de Deus gente, eu acho que é a casa eu acho não, eu tenho certeza absoluta, que a casa da Claudinha Menescal é a casa mais feia que a gente já recebeu ali nos pacotes assim, que foi construído pelo próprio pessoal da EA, sabe meu Deus do céu é um inferno de feio gente é muito, muito feio toda vez que eu venho aqui pra esse lote dela gente, eu paro e olho a casa dela porque eu fico muito chocado, eu fico muito, muito chocado com a feice da casa gente ela é muito feia, eu sempre gosto de chamar até ela de barco afundado, né gente é um barquinho naufragado, parece um barco gente, que tá indo assim, sabe tá entrando pra dentro da água, sabe porque é muito, muito feio e outra coisa, eu acho que o que aumenta mais ainda esse sentimento assim de não curtir aquela casa que veio da Cláudia lá gente é que a Cláudia é pra ser a top celebridade mundial assim meu Deus do céu, que todo mundo conhece que é a, a celebridade sabe ela é tipo a Marilyn Monroe assim do mundo ali de Delsal Valley, sabe e ela mora naquilo cara, naquilo, sabe tipo, não me desce, não tem como não tem como, até porque né a Cláudia gente, ela é tão famosona assim que a praça que fica lá no centro de Delsal Valley tem o sobrenome dela né, acho que é o Parque Menescal ou a Praça Menescal, alguma coisa assim pra vocês terem noção da grandiosidade da mulher e ela mora naquilo então vamos, vamos, vamos com força reformar a casa dela hoje e botar um palacete um palacetezão gente pra ser o novo larzinho daí da Dona Claudinha né porque eu acho que ela merece quer dizer, eu sempre falo isso né mas ela não merece tanto não porque ela é uma chata ela não é muito assim né ela é toda antipática mas ela merece né gente a gente merece a gente merece olhar pra casa dela e ver uma casa bonitona né e vamos lá minha gente porque que eu decidi fazer essa casa aqui que eu fiquei mega, mega inspiradão assim eu pensei eu vou ter que fazer essa casa e nesse estilo por conta do nosso palácio francês né gente há muito, muito pouco tempo aí eu trouxe pra vocês ali um palácio francês que foi o maior palácio que eu já trouxe aqui no canal grandíssimo gente muito, muito grande vou deixar no card aí agora pra vocês caso você aí não tenha assistido ainda tá e gente daí eu fiquei pensando tá, beleza eu já tinha trazido um outro palácio lá pro lote do da mansão dos Falcão Ramalho lá da vida né a gente já tinha trazido a reforma da casa dele que também era um palácio inclusive vou deixar no card aí pra você também e daí eu fiquei pensando beleza então pra reformar todos os pináculos aqui com palácio só tá faltando agora o da bendita da Cláudia Menescal né gente tava faltando o palacinho dela ali pra ela também ter um palácio pra ela sabe, pra ela ficar toda faceira então vamos gente vamos que é hoje tá, hoje a gente termina aqui os palácios dos pináculos gente, com esse aqui tá então ó se você aí quer já botar os outros já gruda ali no cardzinho que tem ali os downloadzinho pra vocês baixarem também e reformar e é aquilo também né gente eu já fiz todos os pináculos aqui com casas modernas também então é só vocês dar uma fuçadinha aí no canal que vocês vão achar todos os pináculos reformadinhos aqui só que com casa moderna também eu acho que é o slot que eu mais construo pra ser bem sincero né eu amo amo construir demais aqui nesse slot é uma coisa muito inspiradora assim ele é muito bonito e aquilo que eu sempre digo também pra vocês a vista dele é maravilhosa né então simbora simbora me aguentem bom meu povo é a casa então não preciso nem dizer ela ficou um luxo do luxo né ela tá custando quase 400 mil simoleons pelo menos da última vez que eu olhei né às vezes eu não sei eu vou dar uma atualizada lá não sei mesmo o que não sei o que quando eu vejo tava outro valor que eu tinha olhado mas ela tava pertinho dos 400 mil simoleons ali pra vocês tá gente e outra coisa eu chamei de palacete assim porque eu não considero que seja um palácio palácio mesmo sabe palácio mesmo gente eu acho que é aquele lá do 64 e 64 sabe aquele lá assim meu Deus é o palácio então palacete eu acho que seria uma versão um pouquinho mais reduzida mais assim contida sabe mas ainda assim ele é bem bem esquetoso e bem a cara da realeza né gente a piscina ali vocês vão ver que ela ficou também com aquelas colunas assim aquelas coisas muito muito lindas sei lá eu acho umas piscinas muito faraônicas essas ali sabe umas coisas bonitonas assim e o jardim né gente meu Deus o tanto que eu me encantei no jardim aqui eu tô muito viciado em ultimamente aí gente fazer umas uns desenhos utilizando aquelas sebes aqueles arbustos sabe no jardim ali que tu vai botando que eles são tudo podadinho bonitinho assim a gente vai desenhando vai fazendo uns uns sei lá uns arabesco umas coisas assim doidas sabe então vocês vão me ver já nesse vídeo aí que eu vou fazer muito muito detalhezinho aí ó já comecei fazendo até mas eu vou fazer muitos detalhes utilizando esses arbustos maravilhosos tá gente eu tô viciado demais nisso não sei isso aí realmente começou comigo ali quando eu fiz o palácio francês mas fica tão bonito né meu Deus eles são muito muito bonitinhos mesmo e dá uma cara assim tão bem trabalhada pro jardim na verdade né bem trabalhado mesmo ele fica tudo bem contornadinho e tal assim tô utilizando muito do Tool também né gente vocês tão vendo aí tô utilizando bastante do mod Tool que nos permite rotacionar e fazer umas loucuras aí no jogo de uma forma que a gente não conseguiria e é aquilo vocês não precisam de mod nenhum pra baixar não precisa de CP não precisa de nada gente vai na fé vai na fé que vocês vão baixar tudo do jeitinho que tá assim sem precisar baixar mais nada externo tá e outra coisa os quadrinhos que eu utilizei também nessa casa aqui né tem muitos quadros personalizados ali no interior dela que vocês vão ver depois e esses quadros o ID dos criadores gente tá aí na descrição do vídeo que é a maravilhosa da Alias LTS e a Catatron 16 fiz uns quiosques ali no fundo também assim porque a gente rica tem quiosque em casa a gente tem quiosque e ele ficou muito gostosinho assim também é uma areazinha ali mais gourmet assim sabe pra fazer um churrasco alguma coisa assim tem uns sofazinhos ali bem gostosinhos pra vocês relaxarem também e a mesa também né pra fazer a refeiçãozinha ali aquele churrascão de domingo sei aquela coisa bem gostosa né tem muito vocês vão ver que eu vou utilizar acho que até já vira aí né gente mas eu utilizei muito das plataformas também novamente né gente as plataformas pra dar uma uma diferenciação ali pra não ficar tudo aquela coisa muito chapada do terreno sabe aí tem uns mais altos mais baixos umas coisas doidas assim daí vou colocar uns sofazinhos ali nas partes mais baixas assim pra ficar tipo uma um cantinho mais rebaixado do quintal que fica muito muito chique né e também e banheira de hidromassagem pelo amor de Deus é outra coisa que não pode faltar banheirona de hidromassagem bem bonito ali pra dona Cráudia né pra Cráudinha e não né pra seguir no estilo dela assim pra ela realmente agora ela conseguir andar de nariz empinada aí porque antes ela só andava gente e com aquela casa lá não condizia o nariz dela não tava certo não agora ela pode faltar com o nariz empinado que ela ela tá podendo ela tá podendo né bom meu povo o interior da casa como é que foi o interior dessa casinha aqui gente o interior ele ficou uma coisinha bem mais moderna tá ultimamente eu acho que na verdade eu nunca mais fiz assim ah não sei lá no nosso palácio francês né mas quando eu trago umas construções umas mansões assim clássicas eu tô fazendo o interior mais moderno agora eu tô gostando bastante disso e é uma vibe assim que eu lembro que eu comecei bastante quando eu fiz uma casa inspirada no interior ali pelo menos nas mansões de Hamptons né da praia bonita rica lá também né e eles tem uma coisa tudo bem clarinha por dentro bem branco ou tonzinho de madeira assim e tudo uma coisa mais moderno sabe gosto bastante mas ao mesmo tempo com os papéis de parede com uma coisa mais country uma coisa mais assim até interiorana clássica também dá pra dizer sabe eu gosto de contrastar bastante essas coisas assim eu acho que fica muito muito chiquetoso e ainda por cima lembra demais as casas de Hamptons é tudo assim é a coisa mais linda do mundo a gente vê pesquisa no google ali e fica endoidecido com a riqueza e daí eu acabei fazendo então um interior mais assim tá gente meu eu esqueci de falar eu fiz um adorno também pro quiosque gente eu acho que vai tá bem agora que eu tava mostrando aí na tela pra vocês né mas eu fiz um adorninho bem bonitinho ali pra ficar fazer meio que como se fosse uma estrutura daquele quiosque ali pra ele ter um diferencialzinho também sabe fui construindo com umas ripinhas ali que vieram com o Vida Campestre e ficou muito bonito cara eu amei demais ficou bem bonitinho e já deu uma cara diferenciada pro quiosque também né que é bom a gente sempre dar uma inovada mas ó deixa eu continuar falando do interior então moderno tudo bem clean assim será que minimalista não sei se dá pra dizer que é minimalista porque eu gosto de uma decoração eu gosto de botar uns quadros em uma parede também mas ele ficou bem ele ficou bem clean isso dá pra dizer sim tá gente moderno e clean ficou bastante pra vocês aproveitarem aí tem três quartos meu povo três quartos tá dois quartos menorzinhos ali e um quarto bem grandão que é pra ser o quarto principal que eu sempre gosto de fazer e uma coisa só que eu fiquei pensando se eu não me engano se eu não me engano na casa da dona Claudinha Menescal gente tem somente dois quartos eu não me lembro muito bem disso mas eu lembro que eu olhei ela por dentro esses dias e tinha dois quartos eu acho e são dois quartos gigantescos enormes bem grande mesmo sabe e daí eu fiquei pensando até depois poxa talvez eu poderia ter feito dois quartos nessa aqui e daí dois quartos que os dois fossem grandão sabe porque no caso ficou dois pequenininhos e um grande daí não sei poderia talvez eu ter colocado dois ali um pouco maiores sabe se vocês quiserem fazer essa alteração aí gente meu amor de Deus vocês são livres pra tudo meu povo vocês são livres pode fazer essa alteração que vocês quiserem aí tá mas ao mesmo tempo é legal a gente ter três quartos porque às vezes vocês querem se mudar com a família toda pra cá vir com todo mundo e daí já tem espacinho também pro sim de vocês bom minha gente linda vamos falar de coisa boa agora vamos falar de coisa maravilhosa né gente que ó estamos as vésperas do lançamento do novo pacote gente o pacotinho lá bonito de histórias de casamento coisa mais linda meu Deus eu nem me aguento gente sério eu não tô aguentando mas ó já quero deixar o convite pra vocês aí que sexta-feira tem construção zona aqui no canal viu sexta-feira é dia é dia então já se prepara que sexta eu vou trazer uma construção bem bonitona aí pra vocês aproveitarem bastante esse pacote tá gente lá no mundo novo já utilizando os objetos novos também eu já dei uma construidinha assim na estrutura dela né porque eu gosto de sempre deixar bem adiantado porque a gente nunca sabe como é que vai ser né vai ser bem corrido também né vai ser complicadinho assim mas ó já tá tudo encaminhadinho ali pra gente trazer aí na sexta tá meu povo e olha vocês vão morrer com a beleza que tá aquilo lá gente tá muito muito bonito mesmo eu tô faceiro e mais ansioso veio aquilo lá tudo prontinho sabe tá bem eu não vou dizer nada tá não vou dizer nada vocês grudem aí no canal na sexta que eu não vou dar spoiler não eu já não dei spoiler na nossa live lá eu não vou dar spoiler porque eu vou me segurar não tá fácil mas eu vou me segurar sim senhor e é óbvio pra isso então já se inscreve aí no canal se você não é inscrito né se inscreve com tudo aí pra não perder mais nada a gente tem duas vezes na semana construçãozinha nova aí e já deixa aquele likezinho bonito também que eu vou ficar faceiro da vida vou ser eternamente grato viu e vamos com tudo agora adentrando o mercado imobiliário porque é o momento de entrega de chaves sim vamos entregar as chaves desse palacete aqui e olha meu Deus do céu a dona disso aqui tudo não é a Cláudia Menescal dessa vez não é ela não tá a dona desse mega palacete gente dessa mão são zona gigantesca aqui é a Ligiane Gomes ae Lig mulher chegou teu dia chegou tua mão são zona mulher pra tu pular com tudo aqui eu sempre digo pra pular com tudo na piscina hoje eu vou falar uma coisa mais chiquetosa ainda que é pular com tudo na banheira de hidromassagem pelo amor de Deus eu acho que banheira de hidromassagem eu acho que é uma coisa mais chique do que piscina não é gente não sei pode ser que você esteja falando besteira nem sei quanto que é o preço de uma quanto que é o preço de uma mas eu acho que é mas olha Lig vai com tudo na tua banheira de hidromassagem se tu não quiser depois já pula gerar a piscina então e fica nessa vai pra uma que tá quentinha vai pra outra que tá gelada vai pra uma que tá quentinha pra outra que tá gelada e muito muito obrigado por ser membro do canal viu Lig obrigado mesmo de coração espero que tu goste demais dessa tua casona aqui que aproveite com os teus sins o vídeo é dedicado pra tu também então espero que tenha gostado do videozinho aí né meu Deus e muito muito obrigado por apoiar o canal tem meu coração já eu fico eternamente grato a todos vocês tá gente e você que também quer ser membro do canal tem um linkzinho aí na descrição e a partir de 2,99 já consegue tá gente não deixem de ver os benefícios que tem pra cada nível também viu e vamos agora pro nosso momento de responder as perguntas que vocês deixaram aí nos comentários do vídeo e eu já vou começar com uma pergunta do canal Marcos Dandes e eu amei demais essa pergunta o Marcos deixou assim ó gente o que significa ficar igual um pinto no lixo meu Deus então gente ali no vídeo do teatro construindo ali o teatro de Delson Vale que foi o último vídeo que eu trouxe aqui pra vocês eu falei que aquele teatro tinha me deixado igual pinto no lixo que eu estava assim ó exuberantemente faceiro inclusive até a Vivi ali ela falou que ela gosta bastante dessa expressão também e ela ela já jogou a braba pra gente ela já jogou a definição praticamente dessa expressão gente o que que significa mais ou menos ali essa expressão significa que a gente está muito faceiro da vida que a gente está assim ó doido com os braços jogados pra cima sabe gritando que nem eu sempre é tipo isso gente a Vivi ela falou que quando ela era pequena ela e o irmão dela tinha um pintinho gente uma vez ele foi parar no lixo sabe ele caiu no lixo assim e ele ficou deitadinho e começou a cantar olha isso que fofurinha cara meu Deus do céu eu fiquei todo com vontade sabe agarrar que coisa mais fofa cara e ela falou que logo depois também ele começou a dormir cara que fofinho isso eu fui de atrás né gente fui de atrás pra pesquisar porque Bob Kingdow também é informação ah sim né nossa meu Deus mas sim gente eu fui de atrás pra gente ver o que que significa isso daí e é basicamente isso isso daí surgiu numa expressão numa revista tá gente e que daí o cara lá ou sei lá a pessoa lá que tava escrevendo lá ela falou que os pintinhos quando eles iam pro lixo eles ficavam muito faceiros porque no lixo tem muitos restinhos de comida assim pra eles se alimentarem sabe eles ficam doidos endoidecidos porque eles estão enchendo o buchinho deles é basicamente isso e daí no começo lá essa expressão ela era muito voltada pra designar as pessoas que estavam faceiras com coisas que para os olhos de terceiros poderiam ser banais olha isso tipo assim ó pra uma pessoa aquilo lá não é nada mas pra tu tu tá faceiro da vida então tu é um pinto no lixo porque o pintinho tá justamente no lixo e ele tá feliz porque ele tá enchendo o buchinho dele sabe eu achei muito bonitinho cara é muito fofinho fofinho demais a historinha né bem legal mas eu acho que hoje em dia ela acabou ficando mais um significado de quando alguém tá muito muito feliz mesmo assim não necessariamente que com toda essa essa parte de algo de ter algo banal por trás e coisa assim sabe mais uma pergunta agora vamos pra uma pergunta agora do Jefferson Vieira e o Jeff me deixou tu pretende trazer alguma casa alemã holandesa e austríaca meio da Europa Central então ó eu não tenho plano de nenhuma mas petrendo petrendo sem dúvida né gente porque eu amo demais esses estilos essa coisa é meio europeia ainda umas casinhas bem alemã né aqui no canal já tem um monte tá gente vocês vão deixar dar uma olhadinha aí porque tem muita muita casa alemã e austríaca também tem bastante tá eu já refiz todo o centrinho lá de Windenburg eu vou deixar tem até uma playlist gente eu vou deixar no card a playlist pra vocês tá vão trocar aquele centrinho lá de Windenburg por essas construções aqui que elas ficam bem mais bonitinhas bem mais charmosinhas tá gente mas eu gosto eu gosto muito desse estilo né porque aqui até em Blumenau é tudo muito assim muito germânico toda essa coisa assim sabe eu acho bastante inspirador eu acho que de todas essas aí a que eu menos trouxe assim foi a holandesa a holandesa não trouxe tanto assim mas eu lembro que a gente fez lá em live até né gente aquele centro europeu de natal vocês lembram daquele centrão todo assim com neve natalino aquela coisa bonita europeia gente e tem muitos apartamentinhos assim numa fileirinha lá do outro lado do canal lembra gente tem um monte de casinha lá uns apartamentinhos aqui aquilo lá tudo é muito muito holandês né é demais a cara do Holanda então ó tem também aí tem uma holandesa já no canal aí pra vocês tá gente mas é óbvio vou trazer sim porque é um estilo que eu amo demais e ainda mais que o novo mundo agora o novo mundo ele também é bem europeu né gente uma coisa bem italiana assim então já se prepara aí que nas próximas semanas aí a gente vai ter a rodo construção europeia nesse canal vamos para uma pergunta agora da dona Lili essa maravilhosa gente a Lili Simmer Strikes Back e ela me deixa assim ó tem algum estilo que não gosta de construir ou que acha que não tem jeito então gente tá pensando que pra essa pergunta eu acho que não acho que não tem nenhum estilo que eu não goste de construir sabe que eu não curto assim eu gosto de construir meio de tudo sabe quando eu vou pegando umas inspiraçãozinhas umas coisinhas assim gente eu fico na vibe de qualquer coisa eu consigo entrar na vibe de tudo sabe até eu lembro na época das modernas que eu não fazia moderna e tal uma época lá sabe até isso as vezes eu vi umas casinhas assim e me instigava demais pra construir sabe até que foi quando eu comecei a fazer a primeira e me encantei da vida né mas então eu acho que olha eu vou dizer um estilo que eu trouxe muito pouco aqui no canal que é mediterrâneo gente casa mediterrânea se eu não me engano eu trouxe uma casa mediterrânea só foi uma mansão zona mediterrânea mas eu trouxe só ela a gente nunca mais trouxe nada e é óbvio que eu já vou eu não consigo não não falar disso gente eu não consigo não falar disso do pacote novo óbvio gente agora com o pacote novo a gente vai fazer tanta mansão mediterrânea tanta que eu vou pagar todas as casas mediterrâneas que eu nunca trouxe aqui no canal vou trazer tá vocês se preparem já que eu já fiz uma pesquisona aí de casas mediterrâneas assim tô cheio de inspiração e no mundo novo já que ele tem uma pegada bem bem mediterrânea assim a gente vai tirar o atraso de tudo essas condições zona aí que a gente já tinha que ter trazido antes viu bom meu povo lindo eu vou ficando por aqui ó antes de me despedir gente você aí que quer deixar perguntas é só deixar nos comentários tá que eu vou anotar eu vou responder nos próximos vídeos e é aquilo as perguntas que eu já respondi em vídeos passados daí pra não ficar muito repetitivo eu vou responder no próprio comentário com a pessoa tá gente então muito obrigado pela presença de todos vocês aí se preparem que sexta-feira a gente vai ter uma construção bem casamenteira aí no canal se ligue fica de olho aí gente espero que tenham gostado demais dessa casona aqui que vocês aproveitem demais dela joguem muito aqui gente ou então só dá ela de presente pra dona craudinha também né gente ó já deixa aquele likezinho no vídeo também se ainda não deixou se inscreve no canal e nós nos vemos no próximo vídeo tchau 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 Amém. 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 Amém.